O Brasil deve registrar no próximo ano 596 mil novos casos de câncer. A maior parte desses casos, 300 mil, vai atingir as mulheres. Entre os homens, são esperados mais de 295 mil registros da doença. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira em função do Dia Nacional de Combate ao Câncer pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O câncer de pele deve ser o mais incidente, com 29% do total de registros. As informações detalhadas sobre o assunto estão disponíveis na página do INCA na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.